A esquerda Cheguei já Ele é ex-cult A esquerda A direita A direita Lava Lava O Lava O A direita. Continua em a direita. Esse vovô é meio fraco, né? Você acha? Ah, acho que também está pesado, né? A carga está pesada. Eu sei que é estranho, eu tinha um vovô, não sei qual o perfil deles. Era um verde, mas andava, andava, andava lá. Uma cor desse, 600, andava. E nos outros, claro, também. E aquele outro lá, bem legal, que eu sinto. Andava, andava, verde, andava. É alumínio, tem um trolmado, assim. Não sei, cara. Não andava nada. Não. O caminhão super verde. O que falta aqui no Euro é os equipamentos para o caminhão. A caminhão, ainda mais que isso. É. Muito fraco. A gente capricha mais aqui. A gente capricha mais aqui. Enfim, não tinha dinheiro. Vai ser ativado que vai levar um monte. Esse peso todo está chegando a 150, 141. Caramba, deixa eu ver quantão deu. Às vezes está em milhas. 8,8. 8,8. 8,8. 5,8. É isso aí. No começo desse jogo, ele andava muito demais. Não sei se eles mudaram alguma coisa. É. De mexer. Você tem mais banheiras e se envolva aqui. Ah. Não tinha online, eu acho. Também. Na questão anterior. Ele andava pra caramba. Não, já tinha online, mas ele andava. Nossa, ele andava mais que agora. Não é direito. Pegue esse aqui. Mas que eu passo. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Eu sei que ele andava mais. Ué? Ixi, entrei errado. Passou, né? Não, entrei errado. Câmera zero. Câmera zero. Câmera zero. Câmera zero. Resolve tudo com câmera zero. Câmera zero. Quase passei reto. Ah, pode passar. Ih, tem balanço aqui, acho. devi e adorou direto. É, o meu também tem um monte Nossa, acho que esse pneuzinho Vou entrar só pra marcar Nossa, aqui não tá nada pintado, meu Que estranho Nem a estrada tá pintada Bom, vamos encontrar uma nova volta É, agora ficou assim, ela lá É, ela no meio, né Ó, 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 ó Fica aquele pedacinho ali, assim É, o meu também tá tudo amarelo Ah, é, aqui é coast-coast por isso Sim, é A gente não tem nada quase pintado aqui É enorme, enfim É, gigante, nossa É, o meu ainda não dá mais porque é manual, hein Mas eu acho que não influi muito, só na aceleração, viu A velocidade final acho que é igual Pô, eu não consigo acompanhar os caras Tô, dô Ok. Opa, fui tomar água, bati o caminhão. Gosto, tudo bem. Opa, fui à direita e depois pegue a saída à direita, com o acidente. O posto Shell. Saída à direita. Tem uma oficina ali. Olha, tem propaganda da Tesla, assim, o outdoor. Está ali na frente. Opa, encostei. Está vermelho com você. Radiesburg, hein, meu Deus? Olha o Tesla aí do lado esquerdo. Voltidor. Legal. É, foi lá. Depois pegue a direita. Vire à direita. Encoste a língua. É engraçado, né, Isaac, você não enxerga o bico dele, né, esse Volvo. O painel é bem alto. É. É que o bico é mais curto também, né. É, e ele é meio inclinado, né. A frente é meio baixa. Parece o Fusca. É. 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 Prepare-se para virar a esquina. Vire à esquerda. Vai bater, vai bater. É. Não parou, gente. Pare-se para virar a direita. Vire à direita. Vire em frente. É na outra, né? Minha, eu tô pegando a musiquinha, tá? Tira a música, tira a música, Max, irrita essa musiquinha Deixa assim Tira a música Melissa Eu acho que a minha... Cara, é lá no canto. Tem que fazer um L ali. Estou ferrado. Está aqui um caminhão grande da VML. Ah, é o caminhão amarelo da Volvo. Um patroozinho aqui. Você vê aqui onde estou descarregando? Daquele grandão da Volvo. Não sei se aparece para você. O que? Ah, sim. Essa carreta é grande, hein? O que? 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 O que?